Fala galera, uma ótima tarde para todos vocês e hoje o vídeo é aquele vídeo de causar tremor em todos vocês Ele quer que a gente corte os nossos pés Prova teórica do Detran se aproximando E aí, vocês estão preparados? Então, ou não, não se preocupe, estamos aqui para poder ajudar todos vocês Para quem não me conhece, sou o Rodrigo Souto, diretor de trânsito, professor de treinamento de habilitados E também diretor geral de CFC Galera, prova chegando Estão prontos para responder? Vamos fazer junto, cara Eu, você, você e eu E aí, você topa? Então vamos lá Vamos começar pela famosa, aquela famosa, aquela famosa perguntinha Vamos lá, acompanha com a gente aí Primeira questão Avançar o sinal vermelho do semáforo ou deixar de parar ao sinal de parada obrigatório É infração? E aí galera, qual seria essa infração? A gente já tem que ler diretamente a questão para a gente ter um entendimento mais amplo A gente não pode ser superficial A gente tem que ir além Então, avançar o sinal vermelho do semáforo ou deixar de parar ao sinal de parada obrigatória É infração o quê? Sabemos que isso já está no contexto do artigo 208 do CTB Essa infração é leve? 3 pontos É média? 4 pontos É grave? 5 pontos Ou é gravíssima? Reloginho na tela Quem respondeu infração gravíssima, letra D, está correto Galera, a gente tem que aprender uma coisa Nós temos que interpretar Quando a gente interpreta, a gente consegue começar a tirar aquelas questões que de cara a gente sabe que não é Então vamos interpretar Vamos ler uma, duas, três vezes para a gente obter sucesso na prova Nada de pressa Vamos para a segunda questão Atirar do veículo ou abandonar nas vias, objetos ou substâncias É infração? Qual seria essa infração? É leve? É média? É grave? Ou gravíssima? Vocês leram bem a questão? Vamos repetir? Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias em infração? O quê? Qual é a natureza dessa infração? É leve? Letra A É média? Letra B É grave? Letra C Ou é gravíssima? Letra D E aí, para você que respondeu letra B, infração média Está correto? Está correto Galera, vocês podem ver que a interpretação é primordial para a gente obter sucesso Fiquem calmos, fiquem tranquilos Façam com que a prova flowa da melhor maneira possível Vamos para a terceira questão Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança? Olha só a pergunta, hein? Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança é infração? Qual seria essa infração? É leve? Letra A É média? Letra B É grave? Letra C Ou é gravíssima? Letra D Prestem bem atenção na pergunta É o condutor ou passageiro? Qual seria a natureza dessa infração? Quem respondeu letra C, grave? Está correto! Galera, como eu posso falar para vocês Principalmente motorista de aplicativo Que eu bato muito nessa tecla Tem muita gente que pergunta se eu vou parar de falar da área de transporte Não, galera Eu apenas evoluí E eu vou falar de todo o âmbito do transporte Mas hoje o CFC para mim é minha principal meta Então vamos falar daquilo que é pertinente Mas isso engloba também o aplicativo? Claro que engloba Vamos supor que o motorista de aplicativo esteja com o cinto Mas o passageiro não está Ele vai ser penalizado da mesma forma pelo artigo CTB Então, qual seria essa infração? Quem respondeu letra C, infração grave? Cinco pontos? Está correto! Vamos para mais um aqui A reincidência de suspensão do direito de dirigir Olha só, a reincidência Ou seja, foi pego de novo Ele é reincidente nesta infração A reincidência da suspensão do direito de dirigir Pelo acúmulo de 20 pontos Resultará em nova suspensão com prazo máximo de Letra A, seis meses Letra B, um ano Letra C, dois anos E aí, galera? Vou logo direto Porque essa infração a gente tem que ir muito mais além A gente tem que ler para ter um entendimento mais amplo Então, essa infração O prazo máximo da suspensão vai ser Dois anos letra C Por que eu não me estendi? Porque você também tem que fazer a sua parte Não adianta só você decorar Você tem que saber Você tem que ir além Você tem que estudar Você tem que entender Não adianta só você querer decorar Quando você decora Aquilo se torna mecânico Quando você aprende A sua cabeça Cria um amplo E você sabe do que você está falando E quando você fala com propriedade As coisas fluem Com muito mais facilidade Então é sempre bom É sempre mais tranquilo A gente saber do que está falando Então vamos lá Número cinco De acordo com os sinais sonoros relacionados Marque a alternativa Que determina O que o agente O agente Olha só Lembra daquele papinho Do um silvo breve Dois silvos breves Então vamos lá De acordo com os sinais sonoros relacionados Marque a alternativa Que determina O agente Mandar seguir em frente O veículo E aí Letra A Três silvos breves Letra B Um silvo longo Letra C Dois silvos breves E letra D Um silvo breve E aí Para você que estudou isso daí Qual que você vai? Um Letra A Letra B Letra C Ou letra D Quem respondeu A letra D Um silvo breve Está Correto Galera Correto Nós temos que se atentar Sempre A A Todo tipo Que se refere A legislação de trânsito Nós temos que estar atentos Nós temos que ler Nós temos que se aprofundar Nós temos que ir Muito além Daquilo que só A gente vai lá e decora Ah Eu vou decorar isso daqui Ah Eu vou fazer isso aqui Ah Eu vou decorar isso aqui Cara Você tem que aprender Você tem que entender Do que você está falando Ou se você não entender Você não vai conseguir Obter sucesso E você não vai conseguir Passar na prova Teórica do Detran Antigamente a prova Era bem mais fácil Hoje se tornou Muito difícil São 30 questões Nas quais você tem Que acertar 21 Ou seja 70% da prova Se você acertar 20 Não adianta Se você acertar 19 Não adianta Você tem que acertar 21 Então não adianta Você acertei 20 Porra Fiquei por uma Não Você não ficou por uma Você errou 9 Então vamos levar a sério Isso daí Vamos fazer com que As coisas aconteçam De maneira coercitiva Que você possa Ir preparado para a prova Que você possa Obter sucesso Logo de primeira Então vamos lá Exceder a velocidade Máxima permitida Para a via Em mais de 50% É infração Letra A Média Letra B grave Letra C gravíssima Ou letra C gravíssima Agravada em 3 vezes Então se tiver Essa pergunta Você pode colocar lá Quem assinalou Gravíssima Tá errado Tem que colocar Gravíssima 3 vezes Ok? Vamos botar isso Na cabeça A gente tem sempre Que se atentar A determinado tipo De coisa Para a gente Obter sucesso Não adianta Só você querer Decorar Você tem que saber E quando você lê Quando você se empenha Quando você sabe O que está falando As coisas fluem Com muito mais Tranquilidade Então exceder A velocidade Máxima permitida Para a via Em mais de 50% A infração Gravíssima Vezes 3 Ok? Vamos lá A responsabilidade Pela infração Do veículo Que não está licenciado Isso aí é uma coisa Que acontece bastante Então vamos lá A responsabilidade Pela infração Sobre o veículo Sobre o veículo Que não está licenciado De quem é Letra A Do condutor Letra B Do embarcador Letra C Do transportador Ou letra D Do proprietário Vamos lembrar O seguinte O condutor Ele só é Infrator Quando ele é Pego Em determinada situação Ou quando A infração Ela é obtida No ato Ou seja O cara passou Pelo sinal vermelho Lá Cruzou o sinal vermelho E foi pego Por um radar Hoje em dia Existem meios Com a carteira digital De você Notificar o real Infrator Agora A responsabilidade Do veículo É do proprietário Lembre-se E atente sempre A isso Principalmente Quando você Passar um veículo Para uma agência Ou qualquer outro Tipo de coisa Eu mesmo Já tive problema Com isso Eu passei um carro Para uma agência De campo grande É um grupo Eu não vou falar o nome Que não venha o caso Mas É um grupo Que tem ali Em campo grande E essa pessoa Tomou três multas Num dia só Ou seja Eu perdi Minha carteira De habilitação Então eu fui Então eu fui responsabilizado Por um erro Que não foi meu Por que? Porque eu não notifiquei O Detran Que aquele carro Já tinha sido vendido Tudo bem Que eu tinha todos os trâmites As datas E tudo mais Eles pagaram a multa Tudo bem Só que eu tive que voltar Para reciclagem E tive que fazer Tudo de novo Graças a esses Irresponsáveis Se ele tivesse matado Alguém Eu ia ser responsável Porque o carro Ainda estaria no meu nome Então nessa situação Aqui É letra D Do proprietário Aqui galera Olha só Existem várias vertentes De placas Você tem que Estar muito atento A determinados Tipos de placas Você tem que saber O que significa Principalmente Placa de proibido Parar e estacionar Proibido e estacionar Nós temos que saber O significado delas Para a gente obter Sucesso total Eu espero Que essas perguntas Aqui Que são muito pertinentes A prova Tenha ajudado Todos vocês E eu estou aqui Para tirar qualquer dúvida E se eu não souber Eu vou estudar E eu vou me preparar Ainda mais Porque conheço pessoas Eu estou sempre lendo Estou sempre fazendo A minha parte Da melhor maneira possível Para poder trazer O melhor conteúdo Para vocês E poder ajudar vocês A ter sucesso Tá bom? Um abraço aí Para todos vocês Já deixa o like Se você gostou Se você não gostou Também Dá um dislike aí E comenta aí Coloca aí nos comentários O que você gostaria Que eu trouxesse De conteúdo para vocês Beijo no coração De todos vocês Até a próxima E até a próxima E até a próxima